Fala galera do canal Segue o Jogo Eu que mando aqui Cala a boca Eu que comprei a bola Ele é desse jeito Eu comprei a bola com o meu dinheiro Mentiroso, mentira Eu comprei a vida Mas é, fala a verdade Eu comprei essa bola aqui Cala a boca A bola foi comprada com o dinheiro do canal Você não comprou essa bola Olha, você para de treta aí Vou parar Você para com as tuas graças Não começa não É que eu comprei essa bola aqui Você comprou o caramba Foi comprada com o dinheiro do canal Segue o Jogo Você não comprou bosta nenhuma E eu? Então eu comprei Não, você comprou bosta O Aladdin comprou mais do que você Porque ele tem mais direito Você tem só 2% do canal Porque os inscritos falaram Só 2% dos inscritos gostam de você Ou seja O Aladdin tem 98% do canal Porque você é um bosta Você é um lixo Olha, o canal Segue o Jogo Está com 1.409.000 inscritos Esses 9.000 são os inscritos que gostam de você Os 1.400.000 são os que gostam do Aladdin É a realidade É a realidade Está bom, cala sua boca O vídeo é para falar da bola Fala aí, Aladdin, na bola Vai testar a bola Vai testar a bola 1.400 cidadãos 1.400 cidadãos Ele está ali Vai Vai testar Vai ser sério Sapo Não vai testar a bola em particular Vai testar É isso Vai testar a bola Vai testar a bola Vai testar a bola Para ver se ela é boa mesmo Que bola é essa aí? Mostra os detalhes da bola Olha A nova bola da Champions Mano Olha Que da hora Capitano Tem até o selinho aqui ainda, galera Original, mano O selinho aqui colou em mim O Aladim colou em mim, eu colei nele Ficou bonito, agora você é o original, Aladim Vamos lá Testando a bola da Champions O Aladim vai começar ali Tirou um selo, tirou outro selo Vou tirar Então deixa o selinho aí Cinco chutes para o Alamito Partiu Alamito, primeira oportunidade Testando a bola da Champions do Cut Só tapa com ela, Aladim Muito leve, muito leve Não, percebeu, né Deu para perceber, deu para anotar Olha lá, o cara vem e dá um chutão com a bola Vamos ver, Alamito Segunda oportunidade dele, primeira oportunidade Ele já deu caixa lá no gol, mano Vamos ver a segunda oportunidade De Alamito Partiu, Alamito, segunda oportunidade Chutou mal Chutou mal, sinceramente É, dava para dar uma colocadinha Uma chapada do Nenê Vamos ver, manda uma chapada do Nenê lá no ângulo Partiu Alamito Alamito Já foi um golaço, hein Se não fosse a trave Se não fosse a trave Ia ser um Quarta oportunidade de Alamito Partiu Alamito Vai bater No meio do gol É, não bateu muito bem Por isso não Não garantiu esse gol, hein Última oportunidade de Alamito Falou, falou O que você falou que vai fazer agora? Um golaço Alamito Quem tem a última oportunidade de bater O que você falou que vai fazer? Um golaço Ele falou Eu vou fazer um golaço E fez um golaço Agora vamos para a oportunidade de Bolívia Lixo Bolívia Lixo Agora Com a sua É o figurante, né, cara Aí a bola Bolívia Vai para a sua primeira oportunidade Testando a nova bola da Champions Partiu Bolívia Para a bola Bateu Que chute lixo Partiu Bolívia Segunda oportunidade Testando a bola da Champions Bolívia Longe, longe, longe Já vai furar a bola Estou vendo isso aí O cara não tem habilidade Não sabe chutar dentro do gol Chuta para fora É incompetente, cara Incompetente Olha lá Furou a bola Ó Terceira oportunidade de Bolívia Partiu Bolívia Bateu Que lixo, cara É muito lixo, cara Muito lixo Será que você não vai chutar nenhum chute bonito, cara? Vai Quarta oportunidade de Bolívia Partiu Bolívia Bateu É É É É Essa bola foi lá Mas não foi gol Não foi gol ainda Mas a bola foi lá Um pouquinho mais de qualidade Ela entrava Vamos lá Último chute de Bolívia Ele já deu um chute no ângulo ali Mas não foi gol Vamos ver agora, hein Agora ele falou que vai fazer parte O Bolívia é a última oportunidade Ele vai bater para o gol Para fora O outro gol de lá Ele acabou fazendo um gol Mas não tinha goleiro E não estava valendo Partiu, hein Dois toques Bolívia Primeira oportunidade dele Bateu Na trave Na trave Partiu Bolívia Segunda oportunidade dele Produtor defende Que defesa Partiu Bolívia Terceira oportunidade Que chute bonito A bola foi longe A bola foi longe Do gol Então tá Então tá Vamos ver Vamos ver se você tem essa habilidade mesmo Vamos ver se você tem essa habilidade Vamos ver Partiu Bolívia Bolívia falou que vai fazer mágica agora, hein Quero ver Partiu Bolívia Dominou Aí você tá dentro do gol, meu Aí você tá Aí você tá de sacanagem Você tá de sacanagem O cara veio na câmera aqui e falou assim Ó, vou dar uma de bicicleta Ó, o cara foi uma sacanagem dessa, meu Que isso, meu Tá louco Agora é Aladim, cara Já perdeu a sua oportunidade, cara Desperdiçou, cara Desperdiçou Não, vai voltar o caramba Se desperdiçou já era Agora é a vez do Mito Partiu Ah, lá o Mito bateu Olha só Meu Deus do céu Lá em cima No cantinho Mas não foi Vamos lá Alamito Segunda oportunidade Ele dominou Alamito Bateu Vai Partiu Alamito Terceira oportunidade dele, hein Partiu Alamito Agora Dominou Partiu Nossa Não quer dominar porque Não é bom Joga certo essa bola aí, ô seu bosta Não, joga certo essa bola aí Senão eu vou dar um porrete no C Vai logo Partiu Alamito Dominou Faz a dancinha Faz a dancinha Ó, ó Habilidade Que que é isso? Codê Essa é a quinta oportunidade Parte Partiu Olha só Oportunidade dele A última Produtor salvou Fala aí O que você achou gostosa essa bola? Nossa, é muito gostosa Nossa, é massinha Eu não gosto de achar a bola gostosa não Massinha Recomenda Boa Adidas mandou para nós Então agradece a Adidas aí Eu estou muito emocionado, cara Vamos pegar uma bola Olha você ver Adidas, cara Adidas mandou para nós Olha você ver A bola da Champions Ela mandou pela Netshoes Mas mandou Adidas comprou a bola na Netshoes E mandou para a gente E a bola da Champions E a bola da Champions Transcrição e Legendas Pedro Negri